O que interessa é esta boa decisão, esta simpatia. Meus queridos, muito obrigada pelo convite. Eu quero agradecer não só à Marina e ao João, obviamente a toda a família e todos os amigos, toda a gente que ajudou a Marina e o João nestes dias de festa. Muito obrigada pelo convite e muito obrigada pela vossa iniciativa. Uma grande salva-falma aos três. Ora mais, vamos lá. E nada, minha queridão, eu é que tenho um vestido grande. Venha cá, Miguel, vamos lá embora, nos cantalos para a mesa à Marina. E vamos em Dó maior outro vez, vamos lá. Ora cada um na sua gaita, vamos em Dó maior, Dó maior. Ó Vão. Vamos agora. Marina, cá para a frente é João, só a favor. Vamos cantar todos os parabéns à Marina, pode ser? Vamos lá, vamos lá. É, já, já, a gaita do Miguel, acho que já está no mesmo, já estamos nos dois mesmo. Senão eu estou, é, senão é em cima de si, senão eu estou no solfato. Pronto, não sei já o que Deus quiser. Vamos lá, Marina. Muitas felicidades, minha querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida, hoje é guia, puro e festa. Tão as nossas almas, para a menina marinha, com uma salva de palmas. Tão as nossas almas, para a menina marinha, com uma salva de palmas. Tão as nossas almas, para a menina marinha, com uma salva de palmas. Marinha, para a menina marinha, com uma salva de palmas. Marinha, para o ano venha mais um com muita saúde. Marinha, para a menina marinha, com uma salva de palmas. Marinha, para a menina marinha, com uma salva de palmas. Marinha, para a menina marinha, com uma salva de palmas. Marinha, para a menina marinha, com uma salva de palmas. Marinha, para a menina marinha, com uma salva de palmas. Marinha, para a menina marinha, com uma salva de palmas. Marinha, para a menina marinha, com uma salva de palmas. Marinha, para a menina marinha, com uma salva de palmas. Marinha, para a menina marinha, com uma salva de palmas. Marinha, para a menina marinha, com uma salva de palmas. Marinha, para a menina marinha, com uma salva de palmas. Minha, tu és perdida, é assim mesmo a que se faz, e tão bem com a barba feita, sombríssima rapaz, e tão bem com a barba feita, sombríssima rapaz. Minha, tu és perdida, é assim mesmo a barba feita, sombríssima rapaz. Minha, tu és perdida, é assim mesmo a barba feita, sombríssima rapaz. Minha, tu és perdida, é assim mesmo a barba feita, sombríssima rapaz. Minha, tu és perdida, é assim mesmo a barba feita, sombríssima rapaz. Minha, tu és perdida, é assim mesmo a barba feita, sombríssima rapaz. Minha, tu és perdida, é assim mesmo a barba feita, sombríssima rapaz. Minha, tu és perdida, é assim mesmo a barba feita, sombríssima rapaz.